Uma jovem de 18 anos foi sequestrada na Vila Ideal, em Birité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, ela foi agredida e teve o cabelo cortado pelos criminosos. E aí quando os caras, eram quatro, pegaram ela, falaram assim, ó, a gente tá te pegando, a gente vai judiar de você, a gente vai te torturar, você tá saindo com um homem casado. Falou pra ela e ela contou isso pra polícia. Acompanhe comigo, vai! Os policiais estiveram no bairro para tentar encontrar a vítima e colher outras informações, mas ela não estava em casa. Através de um contato telefônico com o pai, este nos disse que a filha está com ele na região de contagem. De acordo com a Polícia Militar, a jovem de 18 anos morava em contagem com a mãe e com a avó. Recentemente, ela havia perdido a mãe. Decidiu então se mudar para a Vila Ideal, em Ibirité, onde estava morando com uma amiga. O crime aconteceu por volta das 11 horas da noite. Ela estava no portão de casa quando foi surpreendida por quatro homens em um carro. Ainda segundo a PM, a vítima foi agredida durante todo o trajeto e teve os cabelos cortados. Ela foi abandonada em uma rodovia em contagem, onde foi encontrada por uma outra equipe de militares. Consta que a motivação seria pelo fato da jovem estar com envolvimento com um homem casado. Dispensou o atendimento médico que foi ofertado a ela. A polícia ainda não sabe quem são os homens que participaram da ação. O pai dela relatou que a jovem não citou para ele nada sobre a autoria. A única coisa que ela fala é que eles não permitiam que ela olhasse no rosto desses indivíduos. Não deixava que ela olhasse para eles. Não deixava que ela olhasse para eles.